Olá, pessoal. Andando aí por São Caetano, vamos verificando os problemas que a cidade apresenta, sempre propondo uma solução para esses problemas. Hoje, especificamente, estamos vendo a situação de mobilidade, de trânsito. Vamos falar hoje de uma rua, de mão única, que cruza uma avenida, não tem farol, e claro que a gente não pode ter um farol em cada esquina, mas nós podemos ter outras soluções para esses problemas que a cidade apresenta. A rua em questão, não importa em que bairro ela esteja, ela é um problema da cidade, em qualquer bairro. Então, vamos, pela segunda vez, fazer uma proposta para os nossos governantes. Então, observe aí a rua, momentaneamente tranquila, aí desce um carro, precisa subir em cima da faixa, para que ele possa olhar e verificar se vem carro no sentido contrário, ou cruzando a pista. E aí ele atravessa, não tem transeunte também, nenhum pedestre, vai embora tranquilo. Agora, repare esse. De repente, ele sobe em cima da faixa, mas já aparecem duas pessoas para tentar atravessar a rua. Uma delas já sai, passa por trás, foge completamente da faixa, expondo-se ao perigo, e aí o carro segue em seu caminho. E vem o segundo, e para também. Aí vem novo o pedestre. O que acontece? Tem que sair, passar por trás do carro e ficar nervosinho, porque, obviamente, o motorista, sem culpa, está lá sobre a faixa. Qual seria a solução? Vamos pensar junto aqui, ó. Imagine que a gente faça uma faixa vermelha nessa posição e uma amarela nesta. Amarela, o carro pode parar em cima. A vermelha, não. Essa faixa branca embaixo, ela passa a ser desnecessária. Vejamos por quê. Quando um carro vem, algumas pessoas, ele para antes, as pessoas podem atravessar por qualquer uma das faixas. Aí ele para na amarela e a pessoa que está querendo atravessar, passa também segura. Se ele atravessa a rua e outra pessoa quer atravessar, ele não atrapalha o trânsito e nem atropela o pedestre. Chegamos a uma solução. Desta forma, alguns aí dizem que a lei não permite isso, mas convenhamos, hein? E nós não podemos mudar uma faixinha que vai beneficiar pedestre e motorista. Por favor, né?